TV Rugido Um canal da família Rubro Negra Fala torcedor Rubro Negra, acabou a saudade Vejo a hora de poder encontrar vocês Muito feliz em poder voltar com esse acerto aí Já já eu tô em Recife, valeu? Abraço Torcedor Rubro Negro ligados na TV Rugido, muito boa noite Eu, Enderson Araújo, estou de volta com informações do Esporte Clube do Recife Você que não é inscrito no canal, te inscreve, ativa o sininho das notificações Dá uma moral aí pra o nosso trabalho, beleza? E a notícia de hoje é qual? André Felipe acaba de ser anunciado pelo Esporte Clube do Recife Isso, isso mesmo Eu que quando falei lá atrás que existia uma conversa entre o Esporte e o André Muito emocionado ficou comentando, me chamando de propagador de falsas notícias Que era fake news Mas tá aí galera, André Felipe, novo reforço do Esporte Clube do Recife, tá bom? Aqui na TV Rugido, meu amigo, a gente trabalha com seriedade e com a verdade, beleza? Então, é isso André Felipe, novo reforço do Esporte Clube do Recife Retorna à Ilha do Retiro Depois de uma passagem apagada pelo Grêmio Passou também pelo futebol turco Aonde também teve uma passagem apagada André retorna para Recife Retorna para o Esporte Clube do Recife Em busca de recuperar o seu bom futebol E a galera aí já tá eufórica nas redes sociais, no Twitter, no Instagram Galera postando vídeos aí, né? E comentando bastante Muito feliz com essa notícia Foi um presentaço aí, né? Pra família baladeira Galera que curte o André Que gosta do André, né? E é isso André Felipe no Leão Vai disputar a vaga aí com o Trelles, com o Mikael Possa ser, né? Que o Mikael aí seja envolvido em alguma negociação Entendeu? Mas eu quero que você comente aqui no vídeo Se você gostou da vinda do André, né? Do retorno do André Do A90 Que retorna ao Leão A Praça da Mandeira E o que, claro, a gente deseja É que o André aí Ele tenha o mesmo sucesso Que ele teve nas últimas duas passagens pro Recife O jogador já deixou bem claro Que se sente muito bem vestindo a camisa do esporte Que se sente bem Na cidade de Recife Que quando ele está aqui em Recife Na última passagem principalmente Que as coisas dão certo pra ele E o agente só tem a torcer O jogador saiu do esporte na sua última passagem Atrasos salariais Devido às outras gestões Boa parte da torcida não gostou muito Mas parece que a galera já esqueceu O que aconteceu E está apoiando muito A vinda desse jogador aí Que vai ajudar o esporte clube do Recife Muito, tá? Já que o Trelles Não atravessa um bom momento E claro, o Mikael aí Apesar de ser um jogador aí Que vai brilhar muito Mas pra uma Série A Na minha opinião Ainda precisa Adquirir experiência E ir entrando aos poucos E claro que o mercado do Sul O mercado Quando a gente fala da Europa Tem times aí interessados sim No Mikael E a gente espera que Futuramente Entendeu Algo de concreto Venha acontecer aí E o Mikael Seja negociado sim Com esses clubes Torcedor Olha A qualquer momento A gente volta com mais informações Tá bom? Então Você que não é inscrito no canal Meu amigo Te inscreve vai Ativa os sininhos As notificações Tá bom? E corre pro abraço É isso que eu falo Tá bom? Qualquer momento Meu amigo De madrugada De manhã TV Rugido Volta com mais informações Tá bom? Forte abraço pra você Torcedor Uma ótima Final de quarta-feira Amanhã é quinta Amanhã tem O nosso 87 é nosso Ao vivo E vamos debater Sobre André Eu, Nicolás Lima E o convidado especial Que é o Rafael Pessoa Vai estar com a gente Aqui na TV Rugido Forte abraço pra vocês Torcedor Fui TV Rugido O canal da família Rubro Negra